Beleza, galera? A raiz para a equação x² mais 9 igual a zero? Sim, não ou depende? Vamos lá, galera. Primeiramente, vamos analisar essa questãozinha aqui. x² mais 9 igual a zero. Primeiramente, o que nós vamos fazer aqui? x² mais 9. Vamos passar para o outro lado, o sinal de igual vai ficar menos 9, né? x² é igual a menos 9. Quanto é que vai valer x? x é igual a... mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Só que tem um detalhezinho aqui, galera. Nos campos dos números reais, não existe raiz quadrada de números negativos. Então, se for aqui nos campos dos números reais, isso aqui não existe. Só que nós temos um outro detalhezinho aqui. No campo dos complexos, dos números complexos. no campo dos números complexos. O que quer dizer no campo dos complexos? i² é igual a menos 1, no campo dos números complexos. O campo dos números reais não existe. Mas agora vamos passar para os números complexos aqui, imaginário. Então, vou pegar isso aqui de novo. x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Só que eu vou reescrever de uma outra maneira aqui. x é igual a... mais ou menos... O que é menos 9? Eu vou reescrever de uma outra maneira. 9 vezes menos 1. Por quê? Aqui no campo dos números complexos, i² é igual a menos 1. Então, menos 9 é uma coisa que 9 vezes menos 1. Vamos prosseguir aqui. x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Mas quem é o menos 1? Menos 1 nos vemos números complexos, não é i². Então, vamos colocar aqui i². Então, aqui, x é igual a... mais ou menos... Como é que é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Raiz quadrada de i² é igual a i, né? Então, x é igual a mais ou menos 3 vezes i. Só que isso aqui é no campo dos números complexos. Agora, vamos responder a perguntinha aqui, galera. Então, a verdade aqui, a solução, o valor de x, x é igual a menos 3i. Ou x é igual a 3i, menos 3i, 3i. Então, vamos responder essa nossa perguntinha aqui. A raiz para a equação x² mais 9 é igual a zero? Sim, não ou depende? Então, vamos lá. Se eu falasse aqui a raiz para a equação x² mais 9 é igual a zero, se tivesse colocado assim, x, se tivesse aqui x que pertence aos reais, x aqui pertence aos reais, seria não, porque no campo dos números reais, essa equaçãozinha aqui, x² mais 9 é igual a zero, não há raízes. Só que, se por outro lado nós colocássemos aqui, x pertence aos campos dos números complexos, número de imaginário, x pertence aqui, os complexos, teria. Qual seria a raiz? Menos 3i e mais 3i. Então, a melhor forma, a melhor adequada seria essa aqui, a letra C. Depende, depende daqui. Se aqui, a raiz para a equação x² mais 9 é igual a zero com x pertencente aos reais? Não, por causa disso aqui. Não há raiz quadrado de números negativos. Agora, a raiz para a equação x² mais 9 é igual a zero com x pertencendo aos números complexos? Sim. Qual seria a raiz? Menos 3i e mais 3i. Beleza, galera? Então, a resposta aqui é a letra C. Depende, depende disso aqui. Um forte abraço. Fui. Fui.